Não foi nada em vão Não foi nada sem querer E é por isso, irmão Está difícil de esquecer Amei sem razão Amei De verdade Perdi sua mão Perdeu Que saudade Não foi nada em vão Não foi nada sem querer E é por isso, irmão Perdi sua vida Em meu lugar Não foi nada em vão Não foi nada sem querer E é por isso, irmão Irmão Está difícil de esquecer É por isso, irmão Mas agora é tão vazia e ruim E é por isso, irmão Não foi nada em vão Está difícil de esquecer Está difícil de esquecer É por isso, irmão Não foi nada em vão Não foi nada em vão Não foi nada em vão Tchau, tchau.